Bom dia, a gente está aqui de volta para ser... A gente teve um apagão aqui no serviço de internet do programa, por isso a gente vai restartar tudo aqui. Vamos iniciar tudo de novo no programa de hoje, Dona Neto. Tudo de novo, de novo. Sejamos justos, né? Tem uma grande parte. Para ninguém perder aquele pedacinho, né, Dona Neto? Isso, no começo, aí tem a gente que estava aí reclamando. Pô, mas não ouvi a notícia, como é que foi, o que é que foi? Não se preocupe, para você também que está aí no rádio. Nós tivemos uma caída aqui no sinal da nossa, podemos dizer, a servidora, né? Que nos serve aí no sinal de dados da internet. Foi um blackout em termos de dados na nossa servidora. Então, a gente restabeleceu o sinal. Restabelecendo o sinal, a gente também restabelece as notícias, as informações e o programa Democracia no Ar, na íntegra, para você. Só lembrando, a gente pode já adiantar, né? Já que já estamos começando, assim, às 10 horas e 26 minutos, basicamente começando nesse horário, o start está sendo agora. Então, a gente vai dar uma esticada, né? Então, as rádios que estão aí comprometidas com a gente, no nosso horário, até 11 horas, o nosso sinal vai ficar aberto. Querendo, você continua com a gente. Será um prazer tê-lo, tê-la aqui no Democracia no Ar, ok? Está dando o recado agora com você, Maria. É comigo, é comigo. E o John Oliveira está dando bom dia. Evandro Pinheiro, grande guerreiro, aqui já na segunda live aberta. Seja bem-vindo, John Oliveira. E dizer também que eu anotei aqui os comentários que o pessoal fez ali na primeira live. O Raimundo Donato está fazendo que programa retado. O Betoven Ferreira, bom dia. Estou trabalhando e atento ao programa. A luta também é nossa. Lula Libre, é. O Marcos Paula, do Sintra Monte da Amazônia, perguntou se parou. Parou, Marcos, mas retomamos. Estamos aqui de volta. E o Souza Júnior está dando bom dia, Evandro Pinheiro. Seja muito bem-vindo de volta ao programa Democracia no Ar. Líder de importante categoria de trabalhadores. É isso aí, porque o programa hoje está recebendo aí o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em montagem geral do Estado do Ceará, o Sintra Monte do Ceará, pela segunda vez no mesmo dia. Seja bem-vindo, Evandro Pinheiro. Bom dia, bom dia, Marina. Bom dia a todos que fazem o programa. Agora eu vou falar diferente. Bom dia, guerreiros e guerreiras que nos acompanham na live aí do programa. É isso. É isso aí. Sejam todos bem-vindos. Comentários de hoje também com o nosso produtor, a Isagrôme Tenevista, que o professor Fábio Sebral não pôde estar presente. Nós lembramos também que nós não teremos programa na quinta e na sexta ao vivo. A gente vai retransmitir o programa de entrevista dos petroleiros, que é a categoria que entrou em greve a partir das zero horas do dia de hoje. E também o programa que a gente entrevistou é petroleiros, caminhoneiros e frentistas ao mesmo tempo para falar sobre a greve dos caminhoneiros. Vai ter essa retransmitação na quinta e na sexta, devido aí à questão do feriado do Corpus Christi. Além disso, a gente alerta que houve aí um adiamento do sorteio do notebook para o dia 18. O motivo foi a não venda total das cartelas. Mas o nosso diretor geral avisa que vai fazer a prestação de contas dessas vendas via o Facebook do programa, na véspera do sorteio do dia 18. O motivo é claro, é a não venda. A gente lembra que o diretor geral soltou um alerta nessa semana de que depois de dois anos e meio, a gente com o público crescendo, atingindo cada vez mais países, mais militantes, agregando uma importância dentro da luta pela comunicação, pela disputa hegemônica da comunicação, nós ainda temos muitas dificuldades, como tudo que diz respeito à comunicação na luta sindical e popular, de conseguir a manutenção do programa. Então, vai o alerta, a gente precisa que as pessoas comprem a cartela, a gente precisa de patrocinadores e apoiadores para esse programa, para que a gente consiga continuar fazendo essa disputa, porque senão a gente continua apanhando, como sempre, né, Jonathan Netto. Isso. E eles continuam fazendo os golpes que querem fazer, com o domínio que querem fazer. Então, não deixem de contribuir aí, entrem em contato com o Souza Júnior, para que a gente possa seguir com o programa Democracia no Ar, que tem cumprindo o seu papel belíssimamente, mesmo com lives caindo, mesmo com o Sassi visitando a gente. A gente vai que vai. Enfim, vamos ao nosso giro, vamos girar, Jonathan Netto? Vamos girar. Atitude Popular. Giro de notícias. Bom, vamos lá. Em assembleia histórica, os professores e professoras da Rede Particular de Ensino de São Paulo aprovaram a proposta do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, de manutenção das clausas sociais da Convenção Coletiva de Trabalho CCT, por um ano, depois da assembleia, a categoria fez uma passeata na sede da entidade na Vila Clementino até a Avenida Paulista. A principal pauta da categoria na campanha salarial andamento é manter as clausas sociais como férias de 30 dias remuneradas e bolsa de estudo para os filhos de professores, entre outros. É importantíssimo essa questão porque é uma categoria que não costuma, né, Evandro, se mobilizar muito não e a gente vê aí como é que está a situação do golpe, que até os professores de particular estão indo à luta. E boa sorte na luta deles. A próxima é a pesquisa CUT Vox Popli, que foi divulgada no dia 28 de maio, afirmou que 60% dos brasileiros são contra a privatização de empresas e serviços públicos. Entre as razões, os entrevistados citaram preços mais caros de demissões de trabalhadores, reduções de salários e 59% acho que as privatizações só beneficiam os mais ricos. O povo é sabido, o povo do Nato Neto. É sabido, ainda mais em época, como eu já disse antes, de privatização de Petrobras e Eletrobras e tentativa de sucateamento dessas empresas tão importantes para o povo brasileiro. E os trabalhadores da Petrobras começaram a partir das 0 horas dessa quarta-feira uma greve de advertência de 72 horas em todo o Brasil. Entre as reivindicações da greve está a redução do preço do gás de cozinha e dos combustíveis. Além disso, o movimento grevista posiciona-se contra a privatização da empresa e pede a saída imediata do presidente Pedro Parente, que está lá a serviço do capital sucateando a Petrobras. No Ceará, a paralisação se concentra na refinaria de lubrificantes derivados do Nordeste, a Lubinó, localizada no Mucuripe, Cás do Porto, em Fortaleza. Inclusive, a categoria já disse que quer ajuda, quer apoio. Então, todo mundo que for lá dar um reforço é muito bem-vindo. Eles disseram isso aqui em entrevista no programa. Dia 24 de julho também, na Cinelândia, lá no Rio de Janeiro, acontece o Festival da Comunicação Sindical e Popular, realizado pelo Núcleo Piratininga de Comunicação. Então, a Caldinha segue tocando com um gol de gás lá no Núcleo Piratininga. Esse evento acontece, inclusive, num dia que foi determinado pela lei municipal em homenagem ao Vitor Gianotti, que é o dia da comunicação sindical e popular. Então, a gente tem que dar esse reforço. Eu já pedi a ela que depois me informe melhor, inclusive, como é que as entidades podem contribuir. Ano passado, elas mandaram, ela recebeu materiais, jornais, panfletos do Brasil inteiro para ficarem expostos lá, que a gente vai dizer para vocês como é que vocês podem contribuir. Assim que ela me mandar essa resposta de como proceder, a gente vai divulgar aqui no programa. E é isso, esse foi o nosso giro de notícias nesse segundo programa do dia de hoje. O Alisson Alves de Souza está dando um bom dia, guerreiro. Vamos à luta, porque a luta faz a lei. E o Souza Júnior está dizendo, é importante que todos que já haviam compartilhado o programa no início o façam novamente. Inclusive, o Souza Júnior, bom você ter lembrado, eu vou fazer isso aqui agora. Compartilhado aqui. Vamos lá. A gente está recebendo, com o lema, a luta faz a lei, a campanha salarial dos trabalhadores da montagem que está sacudindo aí o Ceará, inclusive, com paralisações em tudo quanto é canto. Para conversar sobre a luta dos trabalhadores da montagem, sobre a reforma trabalhista, sobre esses processos de greve que estão provocando também, Evandro. O Brasil está ajudado nesse momento, né? A gente convidou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em montagem em geral do Estado do Ceará, Cintra Montes e Evandro Pinheiro. E já estamos com o nosso comentarista de hoje, nosso comentarista substituto, porque nesse time só tem estrela quando um soldado sai de campo e entra outro. Não tem problema. Seja bem-vindo também, produtora Eddas Gomes. Ah, muito obrigado pela oportunidade de estar ao lado desse grande guerreiro. Olha aí. Olha o Ed. Puxa, saca tempo, né? É, puxou não, do chefe, tá? É, chefe. Acessor de imprensa desse aqui do outro lado, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos que vamos. Evandro, você fez, aliás, umas mobilizações muito interessantes, porque saiu até nacionalmente, né? Nas mobilizações, os metalúrgicos divulgaram, a CNT, enfim, a confederação, todo mundo divulgando a luta aqui do Ceará, as fotos gigantes do povo abraçado, do povo, até eu acho que de mão dada, de mãos erguidas, enfim. Dei entrevista aí pra várias rádios, eu queria saber como é que foi aí, como é que tá essa campanha, né? E como é que tá sendo o resultado dela, como é que você tá conseguindo caminhar. Inclusive, é uma campanha super diferente, que a gente vai até conversar sobre isso, que tem uma nota meio que de fora temer lá no final, mas depois a gente vai conversar sobre isso também. Me diga, como é que está a mobilização do pessoal da montagem? É, os companheiros da montagem, a gente vem orientando os trabalhadores e trabalhadoras da categoria, desde o ano passado, Marina, como nós sabia, que a reforma trabalhista vinha, vinha pra acabar com os direitos dos trabalhadores e aí a gente viemos com o trabalho de conscientização da categoria. E a conscientização é o que é o resultado dessa campanha salarial. Os trabalhadores entenderam que não poderíamos ter retirado os direitos nossos já conquistados. E aí nós demos as respostas em todos os canteiros de obra, onde nós passamos por assembleia. Ainda estamos em curso a nossa campanha salarial. Em algumas empresas já fechamos acordos coletivos com paralisação. Às vezes paralisação é preciso, porque os patrões só entendem em ceder quando o trabalhador cruza os braços. Teve paralisação, inclusive, de mais de um dia, né? Teve paralisação que chegou a três dias, quatro dias, enfim. Conta como é que foram essas mobilizações aí, a categoria realmente cruzou os braços pra defender os direitos, estavam tentando tirar, inclusive, né? Tinha patrão querendo tirar direito. É, teve algumas empresas, uma, na realidade, uma empresa lá da UTE P100, uma subcontratada da UTE P100, que surtou, ele surtou, ele amanheceu um dia muito surtado e disse eu vou tirar metade da cesta dos trabalhadores, o plano de saúde, PLR. E amanheceu um dia, assim, muito surtado. Ele, eu acho que ele não tomou café na hora de manhã cedo, ele ficou muito doido. Não acordou bem. Não acordou bem. Ele achou que a categoria, de fato, ia aceitar essa retirada de direito e que nós não íamos reivindicar. E, além de reivindicar a retirada dos direitos, ainda nós tínhamos que buscar por melhoria em cima daquilo que já vinha sendo praticado. Como foi caçada a ultratividade dos acordos coletivos, ele achou no direito de dizer, já que não tem mais acordo, eu sou obrigado a reduzir. Só que a categoria bem orientada sabe como buscar e renovar esse acordo. Vocês estão aprovando também uma carta ao final da convenção, uma coisa bastante diferente, né? Vocês fazem a convenção e dentro das cláusulas da convenção tem uma carta. Conta pra gente o que diz essa carta. Marina, é mais um relato de... Isso vem desde o ano passado, novamente, como a gente sabia que, possivelmente, os deputados, os nossos traíras e os outros traíras dos outros estados, né? Iam aprovar a reforma trabalhista e a gente começou a fazer a Assembleia com aquele repúdio, o repúdio de um retrocesso que vinha a ser aplicado e foi aplicado desde novembro do ano passado. Ali foi mais um desabafo, né? E o bom é que é homologado pelo próprio Ministério do Trabalho e eles lá devem ter conhecimento disso, né? Mas diz o que? Diz da reforma, né? Diz dessa questão do golpe contra a classe trabalhadora. E é interessantíssimo isso que, enfim, seja homologado, inclusive, pelo Ministério do Trabalho. E por falar em Ministério do Trabalho, uma das coisas que vocês estão enfrentando em campanha é justamente essa questão da reforma trabalhista, como você já mesmo disse, uma tentativa de retirada de direitos. A questão da outra atividade, ela já tinha sido retirada anteriormente, né? Enfim, os direitos trabalhistas já vinham sobre o ataque, é importante dizer isso. Mas a reforma também é um baque, é um baque para várias entidades sindicais que estão fazendo negociação nesse momento. Eu queria saber como é que estão os efeitos dela para a sua categoria. Eu sei que, por exemplo, na questão da contribuição sindical, o sindicato até que está indo, né, Evandro? Mas existem outras questões que estão pesando para cima da categoria nas negociações? Nas negociações, o que mais pesa, de fato, é a outra atividade. É o que mais os patrões querem, de fato, começar do zero. É isso que eles querem implantar. É começar tudo de novo num acordo que a gente já vinha negociando, algumas empresas há mais de cinco anos, que a gente vinha só renovando. Agora, com a outra atividade, eles tentaram caçar todo o acordo e começar tudo de novo. Evandro, você é uma... Eu acho que boa parte do fruto que você colhe hoje, né, de ver a categoria paralisar, cruzar os braços quando necessário, vem e vem do histórico de lutas que foi construído, né? Houveram grandes paralisações na região do PSEM, que foram muito fortes, muito marcantes para a categoria. E isso mostra, é um simbolismo de que a luta serve realmente para a categoria respeitar a uma entidade sindical, né? Olhar, não, você confia, então sai para parar agora, a gente vai parar. Sai para lutar agora, a gente vai parar. Eu queria que você fizesse um exercício de reflexão para saber o significado do que foram aquelas mobilizações para a sua categoria e o quanto elas pesam nesse momento, por exemplo, de luta contra o golpe, de luta contra a retirada de direitos. Na realidade, Marina, não foi só... É lógico que as maiores lutas e batalhas foi, de fato, no polo industrial do PSEM, né? Mas tivemos mobilização em todo o estado, tá? Na transposição do Rio São Francisco, em obras de infraestrutura. Então, tivemos muito movimento em todo o estado do Ceará, na região de eólicas, que é a região de praias, que tem muita montagem de torres eólicas. O que eu avalio sobre a campanha salarial? A campanha salarial, a gente tem trabalhado muito a categoria e isso tem surtido efeito, porque, até então, o governo vendia a imagem que a reforma trabalhista não ia impactar em nada. E o trabalhador, até então, foi comprado por essas grandes mídias que, não, a reforma não vai trazer impacto nenhum para nós, realmente, aí esse bum-bum-bum aí não está acontecendo. Quando veio as campanhas salariais e aí os patrões vieram para cima para retirar o direito, e aí é que o trabalhador caiu a ficha, pô, a reforma trabalhista é, de fato, ruim. Eu acho que foi o avanço que a categoria deu, foi entender o que, de fato, trouxe de mal a reforma trabalhista. E o sindicato tem trabalhado muito essa situação, muito mesmo, de informar a categoria o que é, de fato, a reforma trabalhista. É o nosso papel em formar a categoria. E eles têm entendido, o sindicato tem acompanhado o que o sindicato tem falado e tem só vitórias. Porque quando se escuta o sindicato, vai para a luta junto com o sindicato, a gente consegue avançar, a gente consegue manter os direitos assegurados. Eu vou puxar de volta aqui o nosso comentarista, que levantou e não voltou mais para o programa. Venha para cá, Zé Gomes. Porque eu queria que você fizesse para a gente uma análise exatamente sobre essa questão que a gente vê que algumas entidades estão conseguindo dialogar com a categoria, mobilizar a categoria, inclusive parar mesmo nesse cenário complicado que a gente se encontra. E outras estão tendo grande dificuldade. Eu sei que você é um grande batedor da tecla. É preciso sindicalizar, é preciso se mobilizar, é preciso atuar com intensidade. Mas você percebe que existem diferenças. E por que você acha que existem essas diferenças? É na forma das entidades encarararem esse processo que nós estamos sofrendo e sobreviver ao golpe, sobreviver à retirada de direitos dos trabalhistas? Por que você acha que existem essas nuances? Eu acho que a questão da diferença vem um pouco do histórico das categorias. Primeiro, a questão da história. Os trabalhadores da indústria são os primeiros trabalhadores a se organizar em sindicatos. As grandes greves históricas vieram desse setor. Tem essa questão da história mesmo. Tanto que, uma vez brincando, um assessor sindical disse que metalúrgico tem greve no sangue, como o pessoal da construção civil, como o pessoal desses outros setores. E também tem a questão da posição no sistema de produção capitalista. Um operário, assim, um operário, ele tem mais claro, ele sabe muito claro o que ele produz. Então, eu produzo uma riqueza que não me pertence. Então, eu quero uma fatia desse bolo. Eu tenho uma empresa que lucra um bilhão de reais por ano, mas eu não tenho, eu não pago as minhas contas. Então, essa clareza na definição, na cabeça do operário, do que ele produz, facilita o entendimento. Em segundo lugar, vem o setor de transporte que sabe, ou carrega uma riqueza que não me pertence. Então, e pelas duas condições de reprodução da vida, por exemplo, um caminhoneiro para enfrentar as estradas do país com violência, o crime organizado, a situação, todos os intempéries, ele tem que ter sangue no olho. Então, existe uma tendência natural do setor de transporte a nível nacional e internacional, sempre se organizar um pouco mais. Quando você desce já para os outros setores do comércio e serviços e os setores intelectualizados, os profissionais liberais, essa clareza da produção da mercadoria não é muito clara. Existe uma confusão ideológica, problemática, sobre qual é a minha parcela desse bolo. E não é um bem palpável. Não é um bem palpável. Tanto que, por exemplo, tem grandes lutas, você tem lutas maravilhosas, a gente pode citar lutas lindíssimas, mas greves anuais, força nas convenções, já se perde um pouco. É por causa dessa localização na cadeia da produção. São pessoas que, inclusive, a apropriação do discurso capitalista. Por exemplo, um operário, ele, por ter a clareza mais, assim, como posso falar... Reproduzir um produto, esse produto vale tanto e eu ganho... É isso. É, mas ele percebe que tem uma clareza de chefia, entendeu? Para ele é mais claro, por exemplo, a gente pode até ser amigo, entendeu? A gente é amigo, mas você se apropria da minha mais-valia para expandir o seu negócio. O operário tem certeza disso. Tanto que muitos partem para ser autônomos para viver da própria mais-valia própria. Eles têm essa clareza ideológica. Eu estou vendendo a minha mais-valia, eu ganho só um décimo do que eu produzo. E, assim... A figura do chefe é mais clara. A figura do chefe é mais clara. E da apropriação da mercadoria. Aí, essa questão... Aí, só para falar que você perguntou sobre sindicalização, eu acho que esse detalhe é porque, por exemplo, nós temos dois sindicatos no Brasil. Nós tivemos um costume, assim, nós tivemos, desde a Duda Militar, esse costume de que o sindicato só se movimenta na campanha salarial. Eu acho que esse é um dos piores mares. Porque, assim, tem sindicato que só funciona uma vez por ano. E o resto do ano é homologação. Tem sindicato que não faz jornal todo mês ou mensalmente, só visita a base na época do reajuste. E, depois, no máximo, vai fazer fiscalização. E eu acho que os operários são muito mais que isso. Os operários lidam com uma série de questões de habitação, de saúde. E o sindicato tem que discutir a amplitude, etc. Discutir a ser mais amplo. E o trabalhador... O sindicato só existe quando é trabalhador organizado. Quando o trabalhador não está organizado, você tem uma pessoa jurídica que tem obrigações legais, mas não pode dizer que é um sindicato. Isso acontece muito, né, Evandro? Acontece. Acontece demais. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse é porque a gente está num processo de grande greve, de paralisações acontecendo no país, né, nesse momento. Por exemplo, a questão dos caminhoneiros. E eles não parecem uma categoria que a gente consiga compreender muito, né, porque são autônomos. É uma categoria que está um pouco distante da realidade do trabalhador usual, do trabalhador seletista, do trabalhador que tem carteira assinada. Eles têm uma reivindicação um tanto quanto diferente. Às vezes, eles nem se sentem trabalhadores, né? Queria que você, mas ao mesmo tempo, de uma forma importante, eles paralisaram um setor fundamental do país, né, que acabou dando, vai dando refletos em cadeia. Ao mesmo tempo, tem petroleiros aí vindo, acontecendo uma greve, realizando uma greve, né? A sua categoria também está em mobilização. Metalúrgicos também está mobilizado. Então, a gente vê que o setor operário do Brasil está fervendo nesse momento. Por que você acha isso? Por que isso está acontecendo? E se existe possibilidade dessas lutas acabarem por se encontrar, acabarem com uma certa congruência, de repente, uma movimentação operária maior nesse país? Precisava, né? Precisava. Precisava acontecer isso. Eu pergunto porque eu fico lá na esperança de que... Precisava acontecer isso. É aproveitar, não só todos os trabalhadores, mas a sociedade toda deveria aproveitar e dar o troco ao golpe que foi dado. E realmente fazer justiça. Isso que deveria ser feito. Embora o movimento está muito estranho, um grupo pede ditadura, uns doentes, porque aí é doença. Pedir ditadura é doença. É no mínimo. É no mínimo doente mental. Mas eu acho que essa situação de pedir ditadura, eu acho que reflete muito no que nós vivemos no país hoje. A população, a sociedade, o trabalhador está tão perdido que acha que até a ditadura seja melhor do que a que nós estamos vivendo. Mas na realidade não é. Ainda é valível a nossa democracia, porque nós podemos pelo menos exigir, ir para a rua, botar para fora o presidente, botar para fora quem é aquilo que a gente dever fazer. Ainda é melhor a democracia. Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu acho que os movimentos de esquerda deveriam aproveitar o movimento dos caminhoneiros, deveriam se unir cada vez mais e fazer com que isso se tornasse uma coisa mais grandiosa e fazer se valer. Não é só o diesel que está caro. Não. É a gasolina, ninguém aguenta mais andar de carro. O gás de cozinha. O gás de cozinha, os alimentos. Aí o governo, 1,59 a inflação. Só a gasolina subiu 18 vezes. Só a gasolina subiu, o diesel, gasolina, os derivados, subiram 18 vezes no mês. Já estava subindo de um dia para o outro. Então como que é 1,56 a inflação? Remédio sobe 34% ao ano. Que conta é essa? Como é feita essa conta? Só o trabalhador paga por isso? Então eu acho que não só os caminhoneiros, mas todos nós deveríamos fazer e pegar, por exemplo, o que os caras fizeram. Você acha que existe a possibilidade da gente conseguir dialogar? O movimento que é mais tradicional, conseguir dialogar? Eu vejo que você é da Força Sindical e eu vejo que em alguns estados a Força está conseguindo fazer um diálogo com os caminhoneiros, um pouco mais do que outras entidades estão conseguindo. Você acha que é possível criar um diálogo, criar uma ponte com a categoria? Porque eu percebo que parte do movimento tradicional sindical está tendo uma dificuldade de entender o movimento, de dialogar, de interagir. Eu acho que existe, aí eu vou fazer a minha avaliação, tá? Eu acho que existe uma certa recha, uma recha que não leva a lugar nenhum. Quando os caminhoneiros pararam para pedir Fora Dilma, eu acho que deixou alguns dirigentes sindical do movimento esquerda com uma certa raiva sobre isso, tá? E que agora o movimento dos caminhoneiros está pedindo Fora Temer e outras situações, um grupo pedindo isso, outro grupo pedindo ditadura, o negócio está meio bagunçado, tá? Mas aí eu acho que era a hora desses representantes sindical, da CUT, da CZTB, de todos que são do movimento de esquerda, abraçar a causa dos trabalhadores e até passar na cara. Tá vendo? Vocês não pediram Fora Temer? E agora? Vocês querem o quê, companheiros? Chegar junto, né? Chegar junto, ir para cima e mostrar para eles apoio, que é o que eles estão precisando, porque está perdido, o grupo está perdido. O Daniel Pio Bezerra está dizendo, atenção, Pedro Parente e Michel Temer estão convidando os coxinhas para o bazar entreguista de 1,99, que será realizado em Miami, Estados Unidos. Vixe! A Ivna, Iva, Diniz está dizendo, parabéns, programa maravilhoso, eu tenho orgulho de ser montagem, a luta faz a lei, Sintramontes é, faço parte dessa história. Olha aí, a Bruna Pereira está dizendo, bom dia, vamos à luta. E o Bruno Rezende está dizendo, bom dia, Sindicato Guerreiro. Sintramontes é, lado a lado com o trabalhador. O Esdras, uma das coisas que você costuma falar muito, né, é da gente estar vivendo um período de crise do capital. E você acredita que nós estamos vivendo um processo de superprodução, né, o resultado de processos de superprodução. Você acha que nós estamos, na questão de caminhão mineiros, nós estamos vivendo uma questão de superprodução. E você vê isso em outros setores, inclusive, setores operários. Eu sei, sim. A gente, inclusive, pode esticar a corda aí para a questão também do pessoal da montagem das obras, que tiveram um boom gigantesco. E que, enfim, também estão sofrendo o resultado desse efeito de uma queda do problema do sistema capitalista atual no país, né. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E por que que, de alguma forma, as greves são um reflexo desse processo. Ah, assim, o que é, para deixar claro, assim, o que é a crise de superprodução, tá certo? É, crise de superprodução é uma terminologia pensada pelo Karl Marx ao tentar estudar o capitalismo, que é porque, por exemplo, ele compreende que existe uma acostumada oferta, que é o número de produtos disponíveis no mercado. E demanda, que seria os que eu necessito para comprar a compra, entendeu? Então, a relação dos preços é uma relação entre oferta e demanda. Se eu tenho mais oferta do que demanda, os preços caem. Se eu tenho mais demanda que oferta, os preços sobem. É por isso que o combustível em São Paulo disparou. Porque tinha um estoque limitado nos postos, aí o pessoal viu a chance. Ah, eu vou ter mais compradores do que o combustível disponível. Ah, então eu posso botar R$10,00, que as pessoas vão comprar. Então, o capitalismo é um equilíbrio entre oferta e demanda. Isso é uma lei básica. Uma lei básica. A crise de produção acontece devido à competição. O que acontece? Os capitalistas, os empresários, vêm oportunidade de negócio e fazem uma corrida para produzir mais. Achando que quanto mais produto chegar no mercado, consequentemente vai ter mais pessoas querendo comprar. Qual os setores que você aponta que teriam passando por esse processo? Ah, soja, milho, frango, boi, plano de saúde, educação superior, caminhões, motos, carros. Tem vários. Assim, você pode listar em torno de 15 setores. A gente está... Essa que é dos caminhoneiros, é um setor explodindo. Porque você tem vários para explodir. Ah, o que aconteceu? Esses capitalistas, eles correm para produzir mais, porque quanto mais produto no mercado disponível, disponível em menos tempo, maior seria a oferta de lucro. Aí, qual é a questão? Chega um momento que o mercado está abarrotado de mercadorias. Estão abarrotados de mercadorias que essas mercadorias não escoam. Então, consequentemente, as empresas começam a demitir para poder manter a margem de lucro. Ao demitir, esses trabalhadores demitidos não conseguem comprar mercadorias e, consequentemente, acentuar a crise. Onde que a gente vai? Como é que é o problema do Brasil, entendeu? Eu ainda estou estudando muito. Isso são as tendências básicas, assim, deveria ser ensinado na escola, que são as leis básicas do capitalismo. Mas quais são as grandes problemáticas? Para você, assim, o que acontece? Nos anos do governo Dilma, aí não há questão do governo Dilma, assim, não estou criticando o governo, para manter a crise, a Dilma fez subsídio para a indústria automobilística. Para manter a indústria automobilística. Tinha uma crise mundial, a tendência do capitalismo era demitir. O governo Lula fez uma ação anticrise, que é dar linhas de crédito para que as pessoas começassem a comprar. Aí não tem problema. Qual foi o problema seguinte? O que acontece? Então, o BNDES subsidiu a compra de caminhões. Se a gente olhar o gráfico nas vendas, eu recomendo que todo mundo procure na internet o gráfico, existe uma disparada de venda de caminhões. Até tudo tranquilo. Então, por exemplo, as empresas e distribuidoras renovaram sua frota e uma parcela dos autônomos renovou a sua frota. Isso não é problemático. Qual é o problema no Brasil? É que nós temos uma combinação com a precarização do mercado de trabalho. O nosso mercado de trabalho é extremamente precarizado. Então, por exemplo, como existia uma tradição de um salário mínimo ser muito baixo, as pessoas preferiam partir para ser autônomas. Tem até uma música do Zé Cavaleiro, que é eu demiti meu patrão. As pessoas não querem ter patrão, não querem receber ordens e preferem submeter à lei do livre mercado. O que aconteceu? Aí nós temos duas particularidades. Está certo? É que o papo é longo para entender a grande caminhoneiro. A primeira... Como assim? Houve os trabalhadores que juntaram o FGTS, juntaram um dinheirinho e compraram o seu caminhão, partiram para o mercado. Ao oferecer mais frete, aquela lei que eu te falei lá no início, tem mais frete, então, a tendência é o preço do frete cair, porque eu tenho uma disponibilidade maior de caminhoneiros. Então, eu negocio com cada um o preço. O segundo é a precarização da mão de obra, que é violentíssima. O Raul Jugman falou que as distribuidoras começaram a pedir para os gerentes se pejetizar para contratar dois, três, quatro trabalhadores para poder terceirizar. Então, era uma pessoa que não tinha dinheiro e montava uma empresa. E assumia toda a carga trabalhista. E como é que isso, por exemplo, se refletiu no setor das construções, da indústria? Porque você... Você está vendo aí que também houve um reflexo na economia de uma forma geral, que veio a atingir em cadeia o processo de grandes construções que estava acontecendo no Brasil e resultando na crise maior que nós estamos enfrentando. Aí que a gente tem que analisar sobre dois ângulos, está certo? Isso é muito pesado. Nós temos uma superprodução de qualificação profissional. Não existe um planejamento do Brasil das obras essenciais. Existe uma corrida que a gente faz. Existem grandes empreiteiras que fazem obras gigantescas para poder se manter e, consequentemente, mobilizam camadas de trabalhadores sem planejamento, sem qualificação. Por exemplo, as greves do PAC, essa bolização tão forte que o Evan está a lembrar, das greves do PAC de 2011. Eu acho que as pessoas tendem a analisar a greve do PAC de 2011 é uma coisa, 2013 é uma coisa, 2012 é uma coisa, 2011 é uma coisa. Não. Tudo é o mesmo processo. Tem particularidades? Tem. Tem novidade de uma para a outra? Tem. Mas o que a gente tem? O brasileiro não quer continuar precarizado. Então, por exemplo, foram jogados milhares de trabalhadores no meio do mato, uma quantidade enorme, sem banheiros, sem alojamentos, uma quantidade enorme no PAC, sem as mínimas condições, com péssimas condições trabalhistas, e isso é um barril de pólvora. Fora de suas origens, longe de suas famílias, isso é um barril de pólvora. A tendência natural, aí a gente tem que particularizar, que quando o trabalhador... Aí eu acho que a gente tem que se lembrar da poesia O Operário em Construção, do Vinícius de Moraes. Eu acho que o Vinícius, ele teve a sacada de entender, naquela poesia, o sentimento da luta de classes. É que um trabalhador, quando ele vê que não tem nada, ele entende as palavras-chave da sua exploração e comunica no seu palavreado para outro trabalhador. E um vai virando... Aí vai virando uma coisa viral. Então, no Percé, naquele momento, alguém falou, pessoal, a gente não tem banheiro. Aí a palavra banheiro vira o fósforo para uma explosão. Na greve de 2012, estão matando policial. Vira o pólvora para uma explosão. Em 2013, não é só 20 centavos, é o fósforo para uma explosão. E agora a palavra foi diesel. Porque são condições de trabalho. As pessoas assim... E a gente tem que entender a lógica não é a partir da nossa lógica trabalhista, não. A gente tem que ver como esses companheiros autônomos vivem para entender as reivindicações deles. Porque para a gente, por exemplo... Eu só vou botar aqui no foco. Porque a gente está focando muito nos autônomos para a gente conseguir fazer essa ponte... essa ponte do... das categorias, da relação das categorias. Mas o Jonathan Neto já está ali me sinalizando que está na hora do break. Porque como a gente teve que fazer um programa no meio do outro, a gente passou do horário, trocou tudo, mas tem o break. Vamos lá, Jonathan Neto. Vamos sim. Fá com o break. Democracia no ar. É rápido. É para agradecer a sua sintonia, né? Você que está aí no outro lado, conferindo nas redes sociais, no caso, no Facebook, e também aí das rádios que estão em rede aqui com a atitude popular. Você está ouvindo, nós estamos conferindo o programa Democracia no ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf e Sinfarce, o Show Advogados Associados, e ainda Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateus, e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM, também em Boa Viagem, vai reprisar esse programa para você. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa C.E. no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, e outras tantas páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no ar. Só lembrando que este programa é uma realização do movimento Democracia Participativa. Viu? Foi rapidinho. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Segunda parte do programa de hoje no ar com Marina Valente. A gente está ótimo. O Alisson Almeida está dizendo Bom dia. Este é o meu sindicato. O Adair de Bezerra, companheiro lá do Sindipan de Maracanãú, dizendo Bom dia a todos. Estamos juntos. O Isaac El Pereira está dizendo Evandro Pinheiro, grande guerreiro. Agorette Pinheiro está falando Bom dia. Parabéns ao presidente do Sintramont. Você é um guerreiro por estar na luta do lado dos trabalhadores. Parabéns. O Wilton Ricardo está falando Bom dia, Diabo Louro. Obrigado por... Para aqueles que estão nos ouvidos e não conhecem. Diabo Louro é como a categoria chama o Evandro. Está certo? Ele está dizendo Obrigado por sempre lutar pelos nossos direitos. O Manion Silvio está dizendo Bom dia. Muito orgulho de ser da montagem e manutenção pelo sindicato que representa a categoria com muita responsabilidade e compromisso com a família do trabalhador do Estado do Ceará. E o Souza Júnior está perguntando Gostaria de ouvir a opinião do Evandro sobre o Dia Nacional de Luta que está se realizando hoje fortalecendo inclusive a paralisação dos caminhoneiros. Mas antes da gente responder o Souza queria fazer esse link com as coisas que o Elio estava dizendo. porque ele está dizendo que as lutas que estão acontecendo no país não são lutas isoladas. E a sua categoria teve uma atuação de luta muito forte. Vem numa crescente. É uma continuidade. Talvez não numa crescente porque o início foi bem mais forte do que está acontecendo agora. Mas tem uma continuidade de luta acontecendo com os trabalhadores da montagem e da manutenção e com as categorias relacionadas. Porque tanto no PCEM como nas outras bases que você representa o pessoal que lida com a energia eólica o pessoal que lida nas linhas de transmissão você vê que as categorias que se relacionam por que a gente está falando de caminhoneiro? Porque de alguma forma existe um relacionamento entre essas categorias de trabalhadores. Então eu queria que você falasse um pouco se você enxerga que existe esse processo que vem lá desde 2011 com o que está acontecendo agora se existe essa coisa do encadegamento com a produção com a questão do capital e se você pode relatar um pouco o que aconteceu naquele boom de 2011 com a sua categoria e o reflexo daquilo nos dias atuais. No PCEM precisamente no PCEM 2011, 2012 estendeu 2011, 2012, 2013 que estendeu a obra durou 4, 5 anos além da questão das necessidades básicas como o Wesley falou da questão do banheiro por exemplo e outras e outras coisas que os trabalhadores hoje estão mais conscientes sobre os seus direitos sobre aquilo que a empresa tem por dever de cumprir nós tivemos uma peculiaridade muito grande no PCEM que foi o choque cultural né vieram para o PCEM coreanos para construir a siderúrgica coreano esses que não entendiam e não queriam saber sobre a nossa lei trabalhista né não queriam entender sobre a nossa lei trabalhista e queriam trabalhar desesperadamente sem sem cargo horário nada sem mínimas condições de trabalho e segurança e isso foi um choque muito grande foi um choque muito grande e nessa época não tinha um programa viu Marina não tinha um programa e aí a gente era atacado demais por não ter com quem por isso a importância do programa eu vou aproveitar até e falar a gente dá propaganda não é a importância do programa porque justamente é com isso que a gente pode mostrar para a sociedade o que de fato está acontecendo de fato porque na época o sindicato foi muito criticado ah um bandalheiros bagunceiros só que não sabia o que estava acontecendo lá dentro porque as grandes mídias não deixavam chegar isso até eles eles não deixam chegar até eles teve uma criminalização inclusive de caráter de prisão mesmo sim inclusive teve até prisão aconteceu numa determinada greve lá a prisão de 60 trabalhadores de uma única só vez um ônibus inteiro foram levados para a delegacia a sociedade naquele naquele momento não sabia do que se passava lá então lá no PECEM era visto o sindicato como um sindicato de bagunça de vândalo e tudo mas não sabia que diariamente no sindicato chegava trabalhadoras gestantes agredidas tinha essa coisa do castigo físico na época nesse período a delegacia de polícia do PECEM de São Gonçalo do Amarante foi o período que mais recebeu o boletim de ocorrência de tanta agressão sofrida por parte dos coreanos por parte de alguns encarregados por parte dos tomadores de serviço em geral foi uma chuva de boletim de ocorrência sobre os trabalhadores se sentiam ameaçados correndo na delegacia fazer o boletim de ocorrência era até orientado pelo próprio jurídico do sindicato que tinha que fazer o registro da ocorrência pra gente se precaver e futurações daí então aí veio juntamente as obras do PAC Copa do Mundo e aí vem essa mudança toda de fato o Wesley tem razão que o trabalhador tem mais consciência hoje hoje o trabalhador por mais simples que seja lá do interior transposição do Rio São Francisco cinturão das águas ele tem a consciência dessa situação de um banheiro químico de um bom alojamento de uma boa cozinha de um bom refeitório e isso tem sido um trabalho construído ao longo de todos esses anos que é dever as empresas tem que fazer seguir as NCR cumpri-la e fazer o papel que elas têm que fazer então essa mudança tem sido graduativamente mas tem sido elevada graduativamente eu cheguei a acompanhar trabalhadores no mato cozinhando no mato se alimentando e dormindo no mato isso aí eu presenciei por várias vezes e essa mudança tem e essa mudança tem seguido graduativamente tem acompanhado a evolução e o trabalhador está mais consciente naquilo que é de direito dele muito bacana e é importante a gente saber disso Evandro por isso que eu estou te puxando para além da campanha salarial porque o movimento sindical nesse momento a gente sente que tem algumas entidades que estão bastante perdidas estão bastante assustadas com os efeitos da reforma trabalhista e elas precisam poder aprender um pouquinho olhar um pouquinho de um lado olhar para a outra entidade do outro e tentar conseguir traçar os seus caminhos nesse momento de enfrentamento e fica muito claro que o resultado do que você está obtendo agora na campanha salarial é resultado de outros processos de lutas anteriores que vieram e que deixaram inclusive reajustes bastante grandes para a categoria e uma das coisas que você sempre diz e eu queria que você comentasse antes da gente Souza ele vai te responder mas eu queria que você comentasse ainda nesse foco da reforma trabalhista e da campanha salarial de vocês é que você sempre disse que a sua categoria está muito bem acostumada com reajustes altos que ela conquistou grandes reajustes então qualquer reajuste não rola com ela porque ela sempre teve ganho real bem largo acima da inflação sempre então foram às vezes 10% de reajusta até 15% de reajusta então ela não aceita agora o patrão chegar para dizer eu te dou 1% de reajusta aqui não vai rolar então você fala assim nossa que na campanha inclusive já existe essa preocupação porque foram conquistas que vieram desses grandes processos de luta e que agora é com que a categoria acostumou quero que eu ganhe 15% vou ganhar menos do que isso não vou mais e como é que isso ainda é presente nessa nessa conversão nessas conversões nesse acordo coletivo que não é que você tem acordo né para o local de trabalho que você está fechando nesse momento e como é que está as porcentagens de reajustes já acordados o que esses acordos estão garantidos mesmo dentro desse processo aí de tempestade que o país está passando reforma trabalhista de novo a reforma trabalhista eu digo assim para o Citramonte para os trabalhadores que estão sendo assistidos pelo sindicato pelo Citramonte a reforma trabalhista não impactou não impactou por quê? porque é uma categoria orientada é uma categoria que sabe que de fato nós não devemos aceitar a aplicação da reforma trabalhista nós estamos sofrendo muito mais com desemprego com essa desaceleração que o país teve do que com a reforma trabalhista o trabalhador tem certeza e ciência qual é o caminho o que nós vamos fazer nós não vamos acertar nós não vamos aceitar a implantação da reforma trabalhista isso é fato e os trabalhadores têm entendido isso os grandes reajustes Marina continua porque nós estamos tendo 5% de reajuste salarial 4% acho que o nosso menor reajuste salarial foi 4% de reajuste salarial e já que o governo colocou o índice de inflação para a nossa data base está falando aí de 1,46 nossos reajustes ainda estão acima da inflação com um ganho real considerável ainda estamos ainda superando a inflação graças graças ao entendimento do trabalhador de não abrir mão de não abrir mão de conquistar e seguir crescendo de seguir conquistando algum ganho real tanto no salário como nas cestas básicas a cesta básica de vocês é 550 reais é isso? nós temos cesta básica de 550 reais nós temos cesta básica de 650 nós temos cesta básica é por local como é acordo coletivo essa de 500 mas a média é esse valor a média é esse valor Marina é esse valor e aí vocês estão lutando para chegar em que média mais ou menos nessa campanha salarial já atingimos nessa campanha salarial 650 olha aí importante saber disso por isso que a categoria não quer menos por isso que a categoria não quer reduzir esse cartão de ir lá no mercado para comprar uma feira para sustentar a família fora isso os salários variam aqui a gente tem salários de mil reais três mil reais quatro mil reais cinco mil reais seis mil reais mas também diga-se passagem não é um trabalho fácil né Evandra às vezes inclusive em locais bastante quentes enfim mas a categoria está lutando pelo seu reajuste em campanha mas aí vamos a pergunta aqui do Souza Júnior perguntando gostaria de ouvir a opinião do Evandro sobre o dia nacional de luta que está sendo realizado hoje fortalecendo inclusive a paralisação dos caminhoneiros muito importante eu acho que todos nós deveria abraçar essa luta todos nós não deveria ser só dos caminhoneiros deveria ser dos brasileiros caminhoneiros dos montadores da Petrobras dos petroleiros e sim de toda a categoria de fato sair às ruas e ir lá fazer o que foi feito no passado ir pra rua tomar as ruas não aguentamos mais essa política econômica do governo é muito simples e aí não precisa levantar a bandeira a bandeira é de todos nós o Jailton Soares está dizendo Sintramontes sempre ao lado dos trabalhadores parabéns Evandro ele mandou um muquezinho aqui Evandro eu queria saber de você se você enxerga a possibilidade de um processo de greve geral no país ainda nesse momento e se você acha que isso seria uma solução possível pra que a gente faça uma retomada do país enfim como é que você acha que está o cenário das entidades da unificação das entidades porque a gente veio com um processo de unidade de esquerda muito forte mas aí veio começou já já esse ciclo eleitoral de eleição ao mesmo tempo tem um medo de uma possibilidade de eleições indiretas então eu queria saber de você o que você vislumbra aí pra classe trabalhadora porque a gente está precisando a gente fez grandes atos durante a prisão do Lula e eu já estou sentindo falta de mais alguma coisa não está não deveríamos aproveitar estamos perdendo uma grande oportunidade não deixar o movimento dos caminhoneiros acalmar e dar continuidade no que está no que eles estão fazendo que vamos ser coerentes e sinceros pararam o Brasil mostraram que de fato quem carrega o país são eles faltou mais patriotismo da nossa parte que eu falo pessoas que não é caminhoneiro mas a toda a população em si abraçar essa causa deixar de ir no posto de combustível não abastecer gasolina de seis reais aí ele recua não aguenta o povo tem força só precisa saber e este seria o momento certo este seria o momento certo agora está faltando agora o movimento de esquerda também ir para a rua juntos você não vê risco de uma indireta se a gente for nas ruas com força nesse momento que é alguma coisa que as pessoas estão alegando não não há não há risco nenhum eu acredito que não há risco nenhum acho que está faltando mesmo é coragem do povo ir para a rua o Souza Júnior está dizendo aqui gostei muito da declaração do Evandro quando ele disse que nós não vamos aceitar a reforma trabalhista essa disposição de luta faz justiça ao tema desse programa que é a luta faz a lei que é essa ideia que na verdade é uma campanha que não é só do Sintramonte é uma campanha nacional que determina justamente isso que você acabou de dizer o povo tem que ir à luta rua os trabalhadores tem que ir à luta e conquistar o seu espaço porque se não fizer não há lei a gente perde elas é verdade Esdras Gomes por falar nisso nesse processo político que nós encontramos você acha que há espaço para uma ditadura para uma eleição indireta caso as entidades trabalhistas o povo resolva e fazer mais pressão sobre esse governo golpista assim tem uma coisa assim espaço para ter uma tentativa de golpe existe assim sempre existe a manutenção de um golpe é que eu acho mais complicado por causa da etapa do capitalismo que nós estamos teria que ser um novo tipo de ditadura por conta que o que acontece você tem você tem já vou para a questão de implementar o golpe a indústria cultural os meios de comunicação eles se baseiam no usuário hoje e o usuário tem que ter liberdade de expressão então é por isso então pelo menos uma ideia é uma ideia é um motriz é um motriz econômico como é que você vai ter uma ditadura que exige censura com os youtubers então é por isso que a manutenção de um golpe é mais complicada o que existe atualmente e tem que ser arriscado é o que acontece é que esse pessoal da intervenção militar está fazendo uma panela de pressão esse recado está chegando às tropas militares a policiais que estão se inflando às vezes com sonhos de poder e podem escapar do controle dos seus generais você pode ter um golpe das tropas isso não é porque assim porque você tem você tem postos de comando muito bem remunerados que tem uma um aprendizado que tem uma visão de país mas você tem soldados mal remunerados com condições de salário baixo que podem subir o poder a cabeça e achar que vão resolver o seu problema enfrentando um golpe então esse é o risco eu tenho essa declaração porque foi uma fala dos chefes militares ontem de que eles recebem no whatsapp então assim o cara do mesmo jeito pode querer dar um golpe no país por uma pressão corporativista existe essa possibilidade é isso aí enfim a gente está previstando aqui o Evandro Pinheiro presidente do Sintramontes será o dos trabalhadores da montagem e da manutenção Evandro suas considerações finais por favor sobre tudo isso que a gente falou é mais alguma coisa hoje foi hoje fomos lá e cá né Evandro fomos lá e voltamos novamente mas as minhas considerações finais é agradecer mais uma vez o espaço eu acho que este programa vem crescendo dia a dia tá abrindo espaço para as entidades sindicais para os movimentos sociais e que isso tem de acrescer cada vez mais nós precisamos levar a nossa voz a nossa opinião para um outro público além do trabalhador a família o pai do trabalhador a esposa os filhos e tentar levar isso aí o máximo possível chegar o mais longe possível já que nas grandes mídias nós não temos o espaço e aí precisamos cada vez mais apoiar a rádio o programa cada vez dar mais espaço para todos nós é isso que eu queria dizer e agradecer todos os companheiros os guerreiros do Citramonte que faz parte da nossa categoria que apoiou o nosso movimento que apoia o movimento e a nossa campanha já diz tudo a luta faz a lei Evandro para quem quiser saber mais sobre a campanha quem quiser poder participar as entidades sindicais que quiserem conversar com você para saber como é que você está conseguindo vencer nesses acordos enfim como é que a pessoa pode se informar participar ou vir apoiar nós temos as redes sociais temos o site do Citramonte temos o facebook do Citramonte temos o site é o Citramonte ce.org.br o facebook é o Citramonte Ceará e os contatos do sindicato Evandro 991 16 07 40 este é um dos whatsapp até isso inclusive eles tem uma equipe de fiscalização lá sempre atenta né Evandro categoria liga vocês vão lá atrás verdade ligou estamos lá vamos saber vamos checar o que aconteceu aliás pronto só fazer mais um parênteses a gente recebeu no site da entidade uma denúncia inclusive em relação as mulheres né trabalhadoras do PCM com dificuldade de conseguir emprego porque algumas empresas estariam apenas contratando o perfil de homens né queria que você fizesse uma fala e um recado para as companheiras da categoria sobre isso Marina além disso eu acho que isso aí vai ser tema de um outro programa com certeza mas eu acho que eu lembrei agora foi na tangente mas era importante além disso né além dessa dessa discriminação ainda tem a questão da mão de obra local da mão de obra local que hoje lá em São Gonçalo no Amarante passa por dificuldade muito grande uma dificuldade muito grande mesmo hoje nós temos a siderúrgica com mais de 80% dos trabalhadores de fora né e o povo do Ceará o povo do Pecém o povo de São Gonçalo do Amarante e exatamente reflete sobre isso nós temos pessoas qualificadas para trabalhar temos pessoas que tem qualidade de prestar serviço na siderúrgica porém as empresas todos os trabalhadores de fora todos já inclusive inclusive no jornalzinho Catraca alguns outros estados buscando fazer lei para proteger a mão de obra local e aqui no estado do Ceará uma blindagem muito grande sobre isso inclusive lá em São Gonçalo do Amarante você pode procurar eu já procurei diversas vezes o presidente da câmara procurei o prefeito por diversas vezes e é barrado é fechado não temos espaço para colocar uma mínima lei para proteger a mão de obra local só explicando para vocês ouvintes não é porque veio de fora é ruim é porque existem acordos salariais diferentes né vando nesses outros locais e aí quando a pessoa vem para cá acaba aceitando esses acordos ou vem por essas empregas de fora e as empresas usam isso para tentar baixar o salário da categoria e pressionar as relações de trabalho vou complementar do estado vou complementar o que eu falei não é nada contra ninguém de outro estado mas é sim contra 100% de outro estado eu acho que o trabalhador local tem que ter seu espaço é tanto que nunca nunca nós não fizemos nenhum movimento como fizeram em outros estados de ir no alojamento de ir nas casas de trabalhadores de fora e expulsar do estado do Ceará mandar todo mundo de volta porque nós não entendemos que dessa forma não nós entendemos que o trabalhador que vem de fora também merece trabalhar mas poxa nós precisamos de uma cota vamos lá 50% 50-50 ou 40-50 mas temos que ter uma participação desse trabalho e uma cota que não discrimine gênero e uma cota que não discrimine gênero que aí vem a questão da companheira que foi procurar emprego e só botaram a lavaga para um homem não é isso a gente fez esse pequeno parênteses mas eu acho que realmente viu produção a gente tem que falar sobre essa conversa da mão de obra local a gente tem que falar de campanha salarial hoje mas a gente tem que falar e da luta da categoria mas a gente tem que falar da questão da mão de obra local e dessa questão de contratação por gênero que está sendo acontecendo lá no PCEM Esas Gomes suas considerações finais por favor eu gostaria de agradecer a participação de hoje a Tua Tepes Brau eu sempre sou o coringa da história mas eu acho que a eu acho que a gente não pode entender a crise só pelo que é dito ou pelo que é aparente a gente tem que entender esses fatos pesquisando mais as lógicas que motivam isso o que está por detrás de tudo isso então eu acho que solidariedade aos caminhoneiros acho que isso é importante devemos combater acho que a gente passou muito tempo combatendo o governo do PSDB o neoliberalismo a privatizações e aos petroleiros também né solidariedade aos petroleiros mas eu acho que a gente tem que agora botar muita luz sobre esse entulho militar que assim que a gente pouco discute é para além da tortura o governo militar foi um fracasso econômico entregou a inflação do Sarney assim começou uma obra transamazônica e nunca terminou tem vários problemas que o Brasil herdou nesse regime militar os trabalhadores perderam a estabilidade de emprego no regime militar a ditadura militar foi implementada para tirar a estabilidade de emprego 67 e aí deram um trocado que a FGTS que agora que eles próprios querem tirar então eu acho que botar a luz sobre isso o massacre de Patinga é para poder tirar essa onda autoritária e é um pessoal que diz que é sem liderança mas quer botar milico é um negócio muito louco muito obrigado muito obrigado Evandro agradecendo a você que esteve aí acompanhando a gente através do Facebook na página do programa democracia do movimento democracia participativa curtindo compartilhando e comentando não deixem de acessar o nosso canal do Youtube também que é o TV Atitude Popular lá você vai ver esse e outros programas que eu levanto já teve aqui inclusive todos os nossos comentaristas estão separados por playlist então vale a pena não deixem de lá curtir se inscrever no canal inclusive que ajuda também a gente a crescer o canal do Youtube e poder aí colocar mais uma renda para apoio do programa agradecendo a você que esteve acompanhando a gente através das rádios parceiras elas que tem esse importante trabalho levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais programa um pouco turbulento no dia de hoje devido a uma queda da internet mas a gente toca o barco porque quem sabe faz ao vivo não é não Jonathan Neto é com você e até segunda gente beijo grande é isso democracia do ar 11 horas 31 minutos você e nós acabamos de ouvir de conferir o programa democracia no ar que é um programa dos movimentos sociais do Ceará temos o apoio cultural da FBNB Sintaf e Sinfarse Mova-se o show advogados associados e sindicato dos bancários apresentação Marina Valente produção Esdras Gomes locução técnica comigo Jonathan Neto bem como na produção hoje excepcionalmente nos comentários também dele Esdras Gomes agradecemos as nossas parceiras a Rádio Classista Canudos FM Liberdade AM Camponês FM 25 de Maio FM ainda o blog da Dilma o Daniel Pio Pizerra páginas do Facebook só lembrando a você que quinta e sexta-feira reprises dos programas que aconteceram aqui no decorrer e na segunda-feira com certeza a gente tem um novo compromisso um novo horário a partir das 10 horas da manhã para a gente falar e guerrilhar sobre os temas que circulam circulam aqui pela nossa semana tá bom? Grande abraço bom feriado bom final de semana e a gente se fala até lá Democracia no ar Atitude Popular Sua Rádio com Atitude Atitude Political Atitude Amém.